Corridas absurdas que a Uber manda para o seu motorista que é inexplicável. Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa corrida aqui, ó, que o inscrito aqui do canal me mandou, galera, que, mano, não tem lógica a Uber mandar uma corrida dessa aqui para o motorista, uma corrida na categoria Comfort, uma categoria premium da Uber, Comfort, para o motorista pegar com 11 quilômetros, né, de distância, para rodar mais 6 quilômetros, vai totalizar aqui quase mais de 17 quilômetros para o motorista rodar nessa viagem aqui, ó, e a Uber está pagando simplesmente, galera, 10 reais e 39 minutos para o motorista rodar aqui, ó, 21 minutos e rodar 17 quilômetros nessa viagem aqui, ó. Gente, isso aqui, ó, é um absurdo, gente. E o pior, tem motorista, mano, que eu acredito que ainda faça esse tipo de corrida pagando aqui, ó, menos de 50 centavos por quilômetro rodado, gente. É um absurdo isso aqui, não tem lógica o motorista fazer uma corrida dessa aqui. Se ele fizer uma corrida dessa aqui, ó, ele vai ter, ó, prejuízo. E você, conhece algum motorista que faria essa corrida? Deixa aqui no seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu. Compartilhe. Gente, mas é sério, se tem motorista que faz esse tipo de corrida aqui, cara, infelizmente o cara não sabe fazer cálculo, o cara não tem estratégia, o cara pega. Porque eu fico me perguntando aqui, gente, se a Uber manda esse tipo de corrida, infelizmente tem algum motorista que aceita. Porque pensa aqui comigo, mano. Se a Uber manda uma corrida e ninguém aceita aquele tipo de corrida, ela não manda mais, velho. E ela manda aqui porque sempre vai ter um motorista ou outro que vai aceitar, mano. E essa corrida aqui, gente, porra, porra, velho, categoria Comfort é preço de Uber Moto, mano. Nem Uber Moto eu acho que paga tão pouco como essa corrida aqui para um carro. E aquele, o cliente ainda vai querer exigir ar-condicionado, vai querer exigir todas as regalias que uma categoria Prêmio da Uber oferece para o seu passageiro. Então, mano, é muito complicado, infelizmente não tem lógica. É assim as coisas que não tem lógica. A Uber é enviar simplesmente uma corrida com esse preço para o seu motorista. E você, conhece alguém que faria essa corrida? Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Deixe aqui também o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.